Música Amigas, amigos do canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar É chegado o momento do TBT, aquela nossa recordação, aquele fato marcante Seja no Brasil ou no mundo, em duas e quatro rodas E desde já faço um alerta Se vocês não estão preparados para ver as imagens fortes que contém neste vídeo Não assistam Mas se vocês quiserem saber um pouco mais da história De um dos atos de heroísmo mais marcantes da história do automobilismo Então você é nosso convidado a acompanhar este TBT É porque nesse final de semana temos a disputa do GP da Holanda de Fórmula 1 No circuito de Zandvoort Pista inaugurada há muito mais do que 70 anos Nos anos 1950, basicamente Foi construída uma pista As margens do Mar do Norte Na beira da praia Naquele país, hoje campeão mundial de Fórmula 1 com Max Verstappen Mas a pista de Zandvoort, tão tradicional quanto veloz e perigosa Já foi marcada por alguns momentos bem difíceis da história do esporte Como a morte de Pierre Scourrage ao volante de um De Tomaso Na corrida de 1970 que marcaria a estreia de François Sévère Outro também marcado pela tragédia E três anos depois, no mesmo ano da morte de François Sévère Tivemos um dos momentos mais tristes da história da Fórmula 1 A morte de Roger Williamson Tido como um dos pilares da chamada geração perdida Um livro do jornalista britânico David Tremaine Onde ele traçou um paralelo entre as carreiras de pilotos Como o próprio Roger Com a de Tony Braze e a de Tom Price Três pilotos que desapareceram num espaço de quatro anos E de quem nós já falamos aqui no canal A Mil Por Hora Mais especificamente Muito mais do que claro O grave acidente de Roger Williamson É lembrar o heroísmo Ou a tentativa de resgate do piloto britânico De apenas 25 anos de idade Por parte de um conterrâneo dele Três anos mais velho E tão estreante quanto o Roger Williamson Na Fórmula 1 naquele ano Eu falo de David Pulley Um piloto que em 1972 esteve no torneio brasileiro de Fórmula 2 Que corria com a equipe Lec Refrigerators Com o dinheiro do próprio pai Que era dono de uma firma de refrigeração a Lec Sigla para Longford Engineering Company E que transformou a Lec numa equipe de Fórmula 1 E também numa construtora a posteriori O David Pulley dispunha de um chassi March 731 O mesmo modelo de Roger Williamson Que era, Roger, um fenômeno do automobilismo britânico Movido por 12 vitórias na Fórmula 3 inglesa No ano de 72 No ano em que ele venceu três dos torneios britânicos Disputados naquele ano O Shell e o Forward Trust Só o Nelson Piquet viria a bater o recorde de triunfos Do Roger Williamson seis anos mais tarde E Roger Williamson tinha um mecena chamado Tom Whitcroft Que era não só o proprietário do Museu de Donington Como também o proprietário do circuito Que hoje está nas mãos de outras pessoas Até porque Tom Whitcroft já está também falecido Roger Williamson pelas mãos do seu mecenas Foi levado à equipe Marte Engineering Com o carro vermelho Que Henri Pescarolo guiara no começo do campeonato Para ser companheiro de equipe do Jean-Pierre Jarrier E disputar assim as suas primeiras provas de Fórmula 1 Claro, respaldado pelas suas boas performances na Fórmula 3 inglesa A estreia foi no Grande Prêmio da Inglaterra Mas durou uma volta Porque, lógico, o Roger Williamson foi pego Pelo acidente do George Schechter na curva Woodcott Em que o piloto, então, na McLaren Perdeu o controle do carro E provocou uma reação em cadeia Em que dezenas de carros bateram A equipe Sultis teve o seu plantel inteiro Formado por José Carlos Patti Mark Helwood e Jorke Mas Que também estreava na Fórmula 1 Nesse mesmo dia Todos os Sultis foram para o Ferro Velho E, claro, o mate de Roger Williamson Foi totalmente destruído E o piloto não teve condição de largar Para a segunda largada E a prova que Peter Heveson venceu Essa corrida do GP da Holanda Foi disputada duas semanas depois Dessa estreia em Silverstone E Roger se classificou em 18º Para o grid do Grande Prêmio da Holanda O David Purley Tinha estreado algumas provas antes Estreou em Mônaco Disputou o GP da França E não esteve na prova da Inglaterra Por não haver peças disponíveis Para a montagem do seu March 731 Portanto, o carro nas cores da Lec Refrigeration Estava também no grid de Zandvoort E seria a terceira corrida do Purley E a segunda do Roger Williamson Que se classificou para aquela prova Na 18ª posição E o Roger começa bem Avança Ganha quatro posições E está em 13º Na abertura da 8ª volta Curva Rond & Vlack Na altura daquela pista Daquele trecho do traçado Do antigo traçado do circuito de Zandvoort Alguma coisa aconteceu com o pneu goodia Do Marte do Roger Williamson Que provavelmente furou ou explodiu Tanto que o Roger perde o controle do carro A alegado dos 210 por hora E bate de um lado no guardrail E o carro já capota Meio de lado E vai arrastando no asfalto E já no contato Das partes quentes Com as faíscas que São produzidas Pela estrutura metálica Do March 731 O carro começa imediatamente a pegar fogo Instintivamente O que faz o David Pooley Vê Que o colega de profissão E compatriota Está acidentado E começa um incêndio E o próprio David Pooley Abandona o seu carro E vai Na tentativa de salvar Roger Williamson O que se seguiu Minhas amigas e meus amigos Em todo esse drama Vivido pelo jovem piloto britânico De apenas 25 anos de idade E também por David Pooley Logicamente Foi que o David ouviu O desespero do Roger Williamson Ainda vivo dentro do carro Pedindo para que o tirasse De um cockpit Que já começava a vazar combustível E que fatalmente Faria com que o piloto morresse carbonizado E as chamas foram se espalhando E o desespero de David Pooley Que usava o capacete integral Padrão da época Em 73 Mas se vocês poderão ver pelas imagens E por fotografias Que vocês podem Buscar em qualquer Do Google Por exemplo Verão que o macacão do David Pooley Era um linear sport De duas peças Era quase que jaqueta e calça Não era um macacão integral Mas era um macacão anti-chamas O grande problema é que Não havia comissários treinados Para debelar o fogo E os que tinham extintor de incêndio Não sabiam manusear Os artefatos Que coisa lamentável Que foi o acidente do Roger Williamson E o fogo pegando E a corrida não foi interrompida O mínimo que foi feito Foi uma bandeira amarela Dada por um fiscal Que ficou lá segurando a bandeirinha Enquanto duas a três pessoas Tentavam O resgate praticamente impossível Foi se tornando impossível Com o passar dos minutos O pior de tudo Não é O vão heroísmo do David Pooley Foi O que aconteceu Da torre da direção de prova Com duas personagens Que são ocultas Ou quase Dessa tragédia Que marcou A Fórmula 1 em 73 Aliás Dentre muitas tragédias Do automobilismo internacional Em qualquer categoria Nos anos 1970 E até antes Claro Pela absoluta falta de segurança Dos carros Pelo despreparo Dos comissários Pela falta de segurança Dos autódromos Vizando voltar de uma pista Muito perigosa Com guardrails Muito próximos Ao asfalto O diretor de prova Chamado Ed Swartz Achou Que o piloto Que tinha Abandonado um carro Em chamas Era o David Pooley Porque ele viu Esse piloto Atravessar a pista E ninguém se deu conta Nem ele Nem o comissário-chefe John Corsmith Outra personagem Oculta Ou quase Da tragédia De Zandvoort 73 Nenhum dos dois Nem Ed Swartz Nem John Corsmith Se aperceberam Que havia menos um carro Na pista Além do David Pooley E era exatamente O carro do Roger Williamson E aí quando Decide se levar Um caminhão Para tentar Aplacar as chamas Que já Tomavam conta E já calcinavam o mate Praticamente Carbonizaram O corpo do Roger Williamson Já era muito tarde O detalhe é que o caminhão Estava próximo ao boxe E ele teria que atravessar O interior da pista de Zandvoort Porque logicamente Ele não seria mandado Para o asfalto Durante a corrida Comendo solta Com pilotos Que diziam Que eram líderes da segurança Como o Jack Stewart E o Grand Hill Que eram tidos E há vídeos como anjos da guarda Até eu falo Já falei isso Em outros vídeos Já falei isso No Saudosas Pequenas Falei da GPDA Aqui no canal Das questões de segurança Dessa liderança Que naquela corrida Não se revelou Eficaz o suficiente Para fazer a corrida Serem interrompida Ninguém tomou Essa iniciativa E o David Pooley Tentou sozinho Salvar um colega De profissão E não conseguiu Quando o caminhão Chegou Para tentar Conter as chamas E aí claro Todo o pó químico Disponível Foi derramado No carro Com Alguns bombeiros Tevidamente paramentados Para poder salvar Ou reduzir os riscos De vida de Roger Williamson Aí já era tarde E o piloto Apadrinhado por Tom Whitcroft Já estava morto Dentro Do que restou Dentro do Todo o ferro retorcido Do March 731 Roger Williamson tinha Repito 25 anos de idade É inacreditável Que um carro Tenha Pegado fogo Da forma como pegou E que Aquele acidente Escancarásse O despreparo Que os comissários Que os fiscais de pista Tinham E aí Urgiu Claro Você Preparar melhor Os comissários de pista Para o que viria E apesar de tudo Ainda houve acidentes Muito sérios Envolvendo inclusive Fiscais de pista Como o que aconteceu Em Caelan E na morte do Tom Price Onde o Jensen Van Vuren Que era um carregador De malas Do aeroporto De Johannesburgo É atropelado Pelo carro do Tom Price O corpo Do jovem garoto É despedaçado E o extintor de incêndio Que o Van Vuren Segurava Bate no capacete Do Tom Price Arranca o capacete Do Price É morte instantânea Do piloto Galês O terceiro Do vértice Da geração perdida De David Tremaine O primeiro vértice Foi Roger Williamson O segundo Foi Tony Braz E o terceiro Foi Tom Price A vida seguiu A corrida Acabou Jack Stewart Venceu Foi um passo Importante Para o tricampeonato Mas uma corrida Em que o pódio Que foi o primeiro Inclusive do James Hunt Na Fórmula 1 Não teve estouro de champanhe Teve apenas os semblantes Carregados Eu diria que um tanto quanto Um tanto quanto hipócrita Se a gente pode colocar Nesses termos E olha que eu estou falando Do Stewart Como um líder natural Da GPDA Até com certo respeito Mas a Fórmula 1 Foi hipócrita Em 29 de julho de 73 Por não hipotecar Por completo Solidariedade Num acidente Tão grave Quanto no Roger Williamson Mas O governo britânico Viu que os esforços Do David Pooley Que ainda cumpriria Mais algumas corridas No calendário de 73 Não foi em vão Tanto que Ele concedeu A medalha George Cross Pelo seu ato De bravura O trabalho do Fotógrafo Ruandês Cor Mui Que Teve Muito sangue frio Para registrar Algumas das imagens Que correram o mundo E correm o mundo Até hoje Porque elas estão aí E são eternizadas O trabalho do Cor Mui Fotografando a tragédia De Zandvoort Em 73 Deu Ao repórter fotográfico O prêmio World Press Photo O melhor trabalho Fotojornalístico De 73 Do mundo Foi A cobertura Do acidente fatal De Roger Williamson Do grande prêmio Da Holanda De Fórmula 1 E David Pooley Que Ficaria Fora Por um largo Período Da Fórmula 1 Voltou em 77 Com um carro leque Desenhado por Mike Pilbin Numa equipe Chefiada por Mike Earle Que anos depois Seria um dos pilares Da Onyx Grand Prix De quem falaremos Ainda em TVT Especialmente Do mecenas Da Onyx Prometo que ainda Trarei a história De Jampier Van Rossen A esse canal Vale a pena A gente falar desse cara Com certeza Falaremos alguma coisa E David Pooley Tentava a classificação Para o GP Da Grã-Bretanha De 77 Em Silverstone Quando sofreu Um acidente Em que Seu carro Num espaço De tempo Mínimo 66 centímetros Foi De uma velocidade Em torno de 173 por hora Ao zero absoluto Nesse Espaço Mínimo 66 centímetros E o corpo Do David Pooley Recebeu 179.8G Ou seja O impacto Que ele recebeu Com múltiplas fraturas Pelo corpo 179.8 Vezes O peso Do próprio corpo Porque a força Gravitacional É o peso Do próprio corpo Atuando Na gente mesmo E ele Sobreviveu A esse desastre Esse acidente Do David Pooley Que ocorreu Quatro anos Depois da tragédia Do Roger Williamson Ele só tem parâmetro E só é superado Pela batida Do Kenny Brack Na final da India Em 2003 No Texas Da IRL Onde ele Pilotando para a equipe De Bob Hayhal Bateu no Alambrada 214.8 Vezes O impacto No próprio corpo Do Kenny Brack Que Sobreviveria também Mas não seria Mais o mesmo Evidentemente E David Pooley Depois do fim De sua carreira Como piloto De competição E ele ainda Foi correr Na Fórmula Aurora Com o Lec Que depois foi Reconstruído Ele virou Um acrobata Ele pilotava Aviões Fazia manobras Aéreas E Caiu com O seu biplano Pits Special No canal Da Mancha Pooley Tinha apenas 40 anos O corpo dele Jamais Foi encontrado Pois é gente O heroísmo Que de certa forma Foi em vão De David Pooley Nunca Poderá ser esquecido Jamais Poderá ser esquecido Porque Como dentre Tantos Momentos Tristes Da história Da Fórmula 1 Que marcaram As mudanças Ou as tentativas De mudança Por segurança Por um automismo Mais profissional Por um automobilismo Com menos risco Por outro lado Marcou uma fase Em que Quando um piloto Estava inscrito Para o campeonato mundial E olhava a lista Esses pilotos Se perguntavam Quantos de nós Sobreviveremos A esta temporada E muitos Não terminavam Os campeonatos De cabeça Eu lembro Que em 73 Além Do Roger Williamson Tivemos o François Sever Morrendo O André De Adamic Não competindo mais Na Fórmula 1 Em 74 Em 74 Morreu o Peter Hebson E morreu o Hamilton Keating Em 75 Teve um acidente Gravíssimo Do Rolf Stommelen Em Montrui E a morte Do Mark Donohill Que saiu andando Do seu pesque Em Zeltweck Vejam No espaço De 3 anos Quantos pilotos Sofreram acidentes Graves E quantos morreram Por falta de segurança Por falta De muita coisa Pois é David Purley Seu heroísmo Jamais será esquecido Jamais As imagens Estão aí Para a posteridade Ficaram Estão guardadas Na retina de muitos Eu lembro de ter visto Esse acidente de criança E ficado chocado Chocado Muito chocado E profundamente tocado Com o desespero Desse piloto Que tentou fazer A parte dele Que De uma certa forma Entrou para a história Poderia ter entrado Duplamente Vocês imaginam Se ele faz O que fez Mike Haywood Que tirou O Clay Regazzoni De um carro em chamas Nessa mesma temporada De 73 Em Cailan O que seria dito De David Purley Depois disso E os dois foram Condecorados Tanto Mike DeBike Quanto David Purley Com medalhas Pelo Império Britânico Pela bravura Que mostraram Coragem Essa palavra define Mike DeBike David Purley E todos aqueles Que sobreviveram Aquela Fórmula 1 Tão rápida Tão bonita Tão perigosa Quanto insegura O TBT volta Na próxima quinta-feira Com mais Fique ligado No conteúdo inédito Do canal Há mil por hora Com o Rodrigo Matar Faça parte Da nossa família Inscreva-se E receba As notificações De conteúdo inédito Ativando o sininho Faça parte também Do clube de membros Do canal Há mil por hora Na descrição Desse vídeo Você encontra Todos os parâmetros Para poder se juntar A gente Vem conosco Fazer parte Do crescimento Do canal Tchau, tchau